O baiano gosta de carro com câmbio automático. Uma pesquisa realizada pela OLX mostra que a demanda cresceu 68% nos primeiros seis meses do ano. A demanda por carros equipados com câmbio automático entre consumidores baianos apresentou alta durante o primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2020. A informação consta dos dados de um levantamento elaborado pela OLX, a maior plataforma online de compra e venda de veículos do país. De acordo com o estudo, a venda de automáticos por meio da OLX registrou alta de 68% nos primeiros seis meses de 2021, enquanto a procura atingiu 27% de alta no período. Os resultados estão em linha com os dados de compra e busca por carros automáticos na plataforma, em todo o país, que alcançaram 68% e 19% respectivamente. Segundo a empresa, a alta no valor dos zero quilômetro e o baixo volume dos estoques, devido à pandemia, promoveram uma migração expressiva de consumidores para o mercado de seminovos e usados. Os dados mostram que este cenário atual, aliado ao conforto proporcionado pelo câmbio automático, tem atraído cada vez mais brasileiros a investir em modelos usados e seminovos mais equipados. E a Bahia é um bom reflexo do que ocorre no restante do país, segundo as explicações da área comercial da OLX Brasil. Segundo a consultora Jato Dynamics, veículos com câmbio automático já representam 40% das vendas atualmente no Brasil, uma porcentagem expressiva que também se reflete na OLX. Na Bahia, 28% dos automóveis vendidos na plataforma e 23,5% dos modelos mais buscados são equipados com esse tipo de transmissão. No país, hoje, aproximadamente um quarto dos veículos comercializados e procurados na OLX contam com câmbio automático. Algumas montadoras, como a Toyota, não fabricam mais modelos com a opção do câmbio manual. De acordo com o levantamento, o queridinho dos baianos entre os modelos automáticos é o Honda Fit. Ele encabeça os rankings de modelos que mais cresceram em vendas e buscas na plataforma durante o primeiro semestre de 2021, com 137,9% e 123,7% respectivamente. A lista dos modelos que anotaram os maiores avanços em vendas segue com o Honda City em segundo lugar, com 121,6%, Chevrolet Cruze terceiro, com 113,1%, Volkswagen Jetta quarto lugar, com 100%, Honda Civic quinto, com 78,8%. Na sexta posição, vem o Jeep Renegade, com 74,7%. Honda HR-V vem em sétimo lugar, com 67,4%, seguido do Toyota Corolla, com 57,3% e a Toyota Hilux ocupa a nona posição, com 36,7% e a Fiat Toro, décimo lugar, com 36,6%. Honda HR-V, Vez, 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 Vez. Vez, 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 Vez.